Música Investi na felicidade, na cumplicidade, na sinceridade, na bondade, tudo é de verdade Esqueci a modernidade por maturidade, pois fiquei dificuldade, não queria enxergar a verdade Raridade, seu sorriso, verdade em você eu briso Se estou contigo, já enxergo o paraíso Mas ela me tirou, não deu valor na poesia, quem sabe um outro dia ela volte Mulher de amor, não me tratou como eu queria, sua vida outro dia vai tá no meu pé Não nego amor, não, não, meu lance é desilusão, só quero te mostrar quem manda Foi fogo, fogo, faz tudo de novo, hoje a noite não tem fim Eu nego amor, não, não, meu lance é desilusão, só quero te mostrar quem manda Foi fogo, fogo, faz tudo de novo, hoje a noite não tem fim Tudo que eu tentei, o que eu fiz foi por nós dois, faltou maturidade da sua parte, mas já foi Nunca deixo pra depois, o que é pra agora eu sigo em frente Só não tente vá de minha mente, pois agora vai ser indiferente, simplesmente Mas ela me tirou, não deu valor na poesia, quem sabe um outro dia ela volte Mulher de amor, não me tratou como eu queria, sua vida outro dia vai tá no meu pé Não nego amor, não, não, meu lance é desilusão, só quero te mostrar quem manda Foi fogo, fogo, faz tudo de novo, hoje a noite não tem fim Eu nego amor, não, meu lance é desilusão, só quero te mostrar quem manda Foi fogo, fogo, faz tudo de novo, hoje a noite não tem fim E hoje a noite não tem fim Se ligou, segurando Boa!